LC Divulga Music O cara que tem moral, tem carrão e é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! Vem aí o maior forró do mundo! LC Divulga Music, o rei dos paredróis Alô, negão da tia Júlia! Vem aí, music! Bora-se, bora, Soterói! Ronaga diz, ela é o original do empresário! Tá comendo! Vai, vai, Soterói! E o cara que tem moral, tem carrão e é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! E quando eu chego na festa, já começa os comentários O cantor já manda alô Chegou! O empresário! Eu marco presença, só elite do meu lado De cordão de ouro e de carro importado Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta E o cara que tem moral, tem carrão e é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! Vai no cara que tem moral, tem carrão e é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! O nome dele é que fruta! O empresário que tem dois corações Olha o cara que tem moral, tem carrão e é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! E quando eu chego na festa já começa o comentário O cantor já manda alô Chegou! O empresário! Eu marco presença, só elite do meu lado De carro de ouro e de carro importado Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta Vai no cara que tem moral, tem carrão e é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! Vai no cara que tem moral, tem carrão e é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! Tomigão dos Solteirões e Redenção Dia 19 de maio agora eu tô é dentro Nova Istenho CD! Conferência Badalo Fabrício Moça Flourinho para o Jorge Luiz Luanay Diniz, empresário medita aí Crax Ponte Cano Diniz Michel Celar Vip Dizudiz da Loura Bora meu patrão Bruno! Bruno voto Pesas Paraíba! Estourado! Ai Babalu! Ai Babalu! Sai dança envolvente! Eu vou dançar machu! Ai Babalu! Sai dança envolvente! Eu vou dançar machu! Ai Babalu! Ai Babalu! Sai dança envolvente! Eu vou dançar machu! Escorrega na roupa! Ai Babalu! Ai Babalu! Só dança envolvente! Eu vou dançar machu! Passa mão no cabelo! Escorrega na roupa! Vai descendo! Vai descendo! Com o dedinho na boca! Passa mão no arrefei! Descendo até embaixo! Com o dedinho na boca! Vai descendo! Vai descendo, vai que coisa louca Embaixo, embaixo, com o dedinho na boca Vai descendo, vai descendo Ai que coisa louca, eu digo Ai Babalu, ai Babalu Só dança envolvente, eu vou dançar machu Ai Babalu, ai Babalu Só dança envolvente, eu vou dançar machu Corofino tá comigo Fisca da banda feminina Madeirena já foi na melhor do Ceará E eu cumpri o Itamaru Motese Eu digo, ai Babalu Ai Babalu, só dança envolvente, eu vou dançar machu Ai Babalu, ai Babalu Só dança envolvente, eu vou dançar machu Passa a mão no cabelo Correga na roupa, vai descendo até embaixo Com o dedinho na boca, passa a mão no cabelo Correga na roupa, vai descendo até embaixo Com o dedinho na boca, embaixo, embaixo Com o dedinho na boca, vai descendo, descendo Ai que coisa louca, embaixo, embaixo Com o dedinho na boca, vai descendo, descendo Ai, que coisa louca, eu digo Ai, Babalu, ai, Babalu Só dança envolvente, eu vou dançar mais tu Ai, Babalu, ai, Babalu Só dança envolvente, eu vou dançar mais tu Alô, Bezerrão, Rasca, essa aí Rasca, baleia Alô, Camila, Carla Alô, Paloma, Silveira A3FM Eu digo, ai, Babalu Ai, Babalu, só dança envolvente Eu vou dançar mais tu, vai Ai, Babalu, ai, Babalu Só dança envolvente, eu vou dançar mais tu Passa a mão no cabelo Escorrega na roupa, vai descendo até embaixo Com o dedinho na boca, passa a mão no cabelo Escorrega na roupa, vai descendo até embaixo Com o dedinho na boca, descendo, descendo Com o dedinho na boca, embaixo, embaixo Ai, que coisa louca, vai descendo Bora, Robson, Camarão Embaixo, embaixo Com o dedinho na boca, eu digo, ai, Babalu Ai, Babalu Eita, porra, Zé Gravesti no cenário Vai, Babalu Só dança envolvente Vai, Babalu, vai descendo, vai descendo Com o dedinho na boca, embaixo, embaixo Ai, que coisa louca, eu digo, ai, Babalu Ai, Babalu Só dança é diferente Eu vou dançar mais tu Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança envolvente Eu vou dançar mais tu Meu patrão Nilo, produto do Nilo Se eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer Eu tô vivendo, eu tô vivendo Eu tô vivendo outra paixão Não sou eu quem vou ficar sofrendo Com a solidão Se eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar Agora quem chora é você Se eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar Não soube me valorizar Agora quem chora é você Quando Jesus disse eu brinquei com meu coração Tentando bater de frente com minha razão Mas coração que maltrata ele não manda em mim Eu tô mudando, eu tô cansado de viver assim Eu tô sorrindo, eu tô ganhando Eu tô vivendo outra paixão Não sou eu quem vou ficar sofrendo Com a solidão Eu tô sorrindo, eu tô ganhando Eu tô vivendo outra paixão Não sou eu quem vou ficar sofrendo Com a solidão Se eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar Agora quem chora é você Se eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer Não sou eu quem vou ficar sofrendo Agora quem chora é você Agora quem chora é você Se eu aprendi a te amar Eu apenas esquecer Não sou eu quem me valorizar Agora quem chora é você Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou É a três, entretenimento Eu andava apaixonado Eu andava apaixonado, triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Tudo era infelicidade, saudade Feito um sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida voltou Meu amor 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 voltou O nome dele é Magnus Da MR Borracha Meu amor voltou Oh, 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 oh Como em meu amor voltou Doce a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que eu chorei O que é de ser excedor Quem me morou Onde havia só saudade Onde havia felicidade Tudo se modificou Por meu amor Eu sofri apaixonado Deixava beijada nos bares da rua Tudo era infelicidade Só foi saudade Feito um sol sem lua Eu andava Eu andava e procurava Todos me perguntavam Onde anda, meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ele me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou 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 7 e 8 de junho O maior forra do mundo No estacionamento do sítio Daqui a pouquinho Vão tomar ouro de Brumabá Esse é o Maral Crack Sport Camo Diniz Tá comigo Alô, bichão celular Anderson Brilifé Se Rony Oscar Rony Alô, Isaia CD Essa aqui vai pra você Que já nasceu estourar Eita porrazão Se são da forte Ferrasta aí E o Flóvio Zé Mãe, 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 mãe Tô estourado Mãe, 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 mãe Tô pipocado Mãe, 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 mãe Eu já nasci assim No meio da bagaceira Estourado o meiro rio Olha o meu amigo Anderson Rony O rei dos paredões Vamos embora Gravesti do CD Final de semana Pego o carro Chamo as gata pra curtir É verão até caindo Eu tenho pena De gastar o meu dinheiro Sou filho de papai sim As mina pirimim Final de semana Eu pego o carro Chamo as gata pra curtir É verão até caindo Eu tenho pena De gastar o meu dinheiro Sou filho de papai sim As mina pirimim Mamãe tá me ligando Desde ontem Só porque eu saí Mas eu não tomo jeito Eu sou mesmo assim Segunda, segunda Eu gosto mesmo É de curtir Curtir, curtir Curtir na bagaceira Por aí Mãe, mãe, mãe Tô estourado Mãe, 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 mãe Tô pipocado Mãe, 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 mãe Eu já nasci assim No meio da bagaceira Mãe, 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 mãe Tô estourado Mãe, 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 mãe Tô pipocado Mãe, 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 mãe Eu já nasci assim No meio da bagaceira Estourado Final de semana Eu pego o carro Chamo as gata pra curtir Beberam até cair Não tenho pena De gastar o meu dinheiro Sou filho de papai sim As mina pirimim Final de semana Eu pego o carro Chamo as gata pra curtir Beberam até cair Não tenho pena De gastar o meu dinheiro Sou filho de papai sim As mina pirimim Mamãe tá me ligando Desde ontem Só porque eu saí Mas eu não tô no jeito Eu sou mesmo assim Segunda, segunda Eu gosto mesmo É de curtir Curtir E tome E tome, tome, tome Mãe, mãe, mãe Tô estourado Mãe, 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 mãe Tô pipocado Mãe, 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 mãe Eu já nasci assim No meio da bagaceira Mãe, 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 mãe Tô estourado Mãe, 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 mãe Tô pipocado Mãe, 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 mãe Eu já nasci assim No meio da bagaceira Mãe, mãe, mãe Tô estourado Mãe, 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 mãe Tô pipocado Mãe, 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 mãe Eu já nasci assim No meio da bagaceira Estourado É fio jeitoso, tá comigo, é estou Moça Flordiz, alô Jorge Luiz Coro Filho, fisgar da moda feminina Resolverante Langerri Olha meu patrão Magno, MR Borracha Alô, Jorge Filho, da JM Meta Lúcia L.C. de Pucarilse, o rei dos paredões O rei passou do meu lado e chamou minha atenção Eu disse, eita porrazão, eita porrazão Essa menina é um sucesso, ela é um tesão Eu disse, eita porrazão, eita porrazão Ela passou do meu lado e chamou minha atenção Eu disse, eita porrazão, eita porrazão Essa amorinha é um sucesso, ela é um tesão Eu disse, eita porrazão, eita porrazão Eu bem que te avisei que essa mulher é linda Quando me aproximei fiquei mais gamada ainda Gata de cinema, é esto mulherão Eu canto pra ela sim, eita porrazão Eu sou exigente, eu tô na parada Mas a mulher pra mim só perca se for turbinada Eita gatinha linda, eu fico facinho Mas se a mulher for fé, eu digo Viz porrazinho, viz porrazinho Viz porrazinho, viz porrazinho, viz porrazinho Se a mulher for fé, eu digo, viz porrazinho Bora Fabson, o rei do porrazinho Triguitoli, tudo em massa Ela passou por mim e chamou minha atenção Eu digo, eita porrazão, eita porrazão Essa menina é um sucesso, ela é um tesão Eita porrazão, eita porrazão Ela passou do meu lado e chamou minha atenção Eu disse, eita porrazão, eita porrazão Essa gatinha é um sucesso, ela é um tesão Eu disse, eita porrazão, eita porrazão Eu bem que te avisei que essa mulher é linda Quando me aproximei, fiquei mais gamada ainda Gata de cinema, penso no mulherão Eu canto pra ela assim, eita porrazão Eu sou exigente, eu tô na parada Mas a mulher pra mim só presta se for tudo e nada Vem pra gatinha linda, eu fico facinho Mas se a mulher for fé, eu digo Viz porrazinho, viz porrazinho Viz porrazinho, viz porrazinho Viz porrazinho, viz porrazinho Se a mulher for fé, eu digo Viz porrazinho, viz porrazinho Viz porrazinho, viz porrazinho Viz porrazinho, viz porrazinho Se a mulher for fé, eu digo Viz porrazinho Alô Juveno, bora Alô Elto do Parque Rio Branco Olha o paredão do lixo, Cristiano Viz porrazinho, viz porrazinho Menina, moça, diz Tocqueville, Tocqueville, moda masculina Ceará Altos, Sorante, Forte Louco Tiago Novesque Ah, vai, vai, vai Se arrepender do peito Ah, vai, vai Você vai chorar por mim É solteiro e no forró E no meio de atras, entretenimento 312 eventos Vem aí o maior forró do que o rei O rei dos paredões 7, 8 de junho Tô jogando fora nossa história de amor O que tava escrito no papel se apagou Ontem descobri a sua outra relação Desculpa, querido, que tá pensando em perdão Será que não se tem valor? Como se via ontem o meu mundo desagou Descobri sua mania Tem várias mulheres e você quer me enganar Só que comigo Você não vai mais brincar Ah, vai, vai Se arrepender do peito Ah, vai, vai Você vai chorar por mim Nunca te trair Não faz isso não A culpa é das suas amigas Intriga não a opção Sou um cara decente Vivo nessa união Por favor, volte pra mim Eu mereço teu perdão Vá, Miguel Ah, vai, vai Vai, se arrepender do peito Ah, vai, vai Você vai chorar por mim Você folha esse boca Em nome de Madreira, Giovanni A melhor do Ceará A melhor do Ceará Diploma vai, esse é morar Tô jogando fora Nossas histórias de amor O que tava escrito no papel se apagou Ontem descobri a sua outra relação Desculpa, querido, traição no infernal Será que não te dei valor? Como se via ontem o meu mundo desagou? Descobri sua mania Tem várias mulheres e você quer me enganar Só que comigo Você não vai mais brincar Ah, vai Vai, se arrepender do peito Ah, vai Vai, você vai chorar por mim Ah, vai Vai, se arrepender do peito Ah, vai Vai, você vai chorar por mim Nunca te traí Não faz isso não A culpa é das suas amigas Intriga, deposição Sou um cara descente Vivo nessa união Por favor, volte pra mim Eu mereço o teu perdão Ah, vai Vai, se arrepender do peito Ah, vai Vai, você vai chorar por mim Ah, vai Vai, se arrepender do que fez Ah, vai Vai, você vai chorar por mim Seramo, cueca, geloso, barbeguê Essa é boa Maderena, Giovanni A melhor do Ceará Pode que esse louva Grave, esteve o seu bem Só que desagoste logo Sua música, ponto com Doce, pirulita, tozando Carra da gata Pra cima Alô, negão da tia Júlia Alô, culina caseira boa Vai, meus solteirões Pra cima Ai, 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 ai Ela tá ficando beba, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela nasce, ela sobe e dá três Pula e pra trás Ele se divulga O rei dos barrigos O rei dos barrigos São, 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 todo mundo pulsa São, são, não deixa ele escapar Ela tem mania noida de pular e de rodar São, são, minha galera segura São, são, todo mundo pulsa São, são, não deixa ele escapar A menina tem mania de pular e de rodar Ai, 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 ai Ela tá ficando beba, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela sobe e ela desce e dá três problemas pra trás Ai, 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 ai Ela tá ficando beba, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela sobe e ela dá três, putos atrás Somos que afonta o copo, pera Rio de barrilho, coro fino Que garra da casa, você vira uma piada Essa menina tem mania de ficar desse jeito Levem tudo, misturadiza, rodando doida Essa menina sem juízo, bebe sem noção Depois que ela fica, beba, vai até o chão Essa menina tem mania de ficar nesse jeito Bebe tudo, me chora desarradando doido Essa menina sem juízo, bebe sem noção Depois que ela fica, beba, vai até o chão E a galera se cura Chão, chão, todo mundo puxa Chão, chão, não deixa ele escapar Essa menina tem mania de pular e de rodar Chão, chão, e a galera se cura Chão, chão, todo mundo puxa Chão, chão, não deixa ele escapar Olha o chão de eco e frio, tá doidinha pra rodar Ai, 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 ai Ela tá ficando beba, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela sobe, ela desce, ela dá três bolinhas pra trás Ai, 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 ai Ela tá ficando beba, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela sebe, ela dá três bolinhas pra trás Em nome de dia três Sete tons Vem aí, musica, forra no sítio Uh! Doce, pirulita, barra e pés Evidência moda, escoralã, tem que chorar Autorizada da Slep Prepara que agora é hora Os chão das poderosas que dançam em recor Prontam as chocosas e as que incomodam Os buscas invejosos que ficam de cara quando toca Não dá mais a vontade, sai por onde vem Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Pois é, se tem pesado, a gente tem poder Ameaça a coisa do tipo que você Não dá mais a vontade, sai por onde vem Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Pois é, se tem pesado, a gente tem poder Ameaça a coisa do tipo que você Solta o som que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção na bola Solta o som que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção na bola Me prepara que agora é hora Os chão das poderosas que dançam em recorrer As chocosas que acham incomodam Os buscas invejosos que ficam de cara quando toca Prepara que agora é hora Os chão das poderosas que dançam em recorrer Abrantam as chocosas que acham incomodam Os buscas invejosos que ficam de cara quando toca É o seu barril Luz e recomendo Bapeleira, Jorgonha, Melhor de Fortaleza E elas estão usando doce pirulito Prepara que agora é hora Os chão das poderosas que dançam em recorrer Abrantam as chocosas que acham incomodam Os buscas invejosos que ficam de cara Quando toca Não dá mais a vontade, sai por onde é fim Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Reserva que pesada, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo que você Não dá mais a vontade, sai por onde é fim Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Reserva que pesada, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo que você Solta o som que eu vou me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile, pra me ver dançando Chama atenção na bomba Solta o som que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Para o baile, pra me ver dançando Chama atenção na bomba E prepara que agora é hora Solta as poderosas que dançam em rebol Comprantam as só gozas e as que incomodam Expulsas invejosos sem o seu mês E prepara que agora é hora Solta as poderosas que dançam em rebol Comprantam as só gozas e as que incomodam Expulsas invejosos que ficam de cara Alô, baleia, rássia, baleia Baleia, vem pra cima Alô, Martona, vestindo luz Cláudio Melo, Jorge Fins, motoca, carreirinho de guerra E prepara Cláudio Melo, Jorge Fins Cláudio Melo, Jorge Fins Cláudio Melo, Jorge Fins Tchau, tchau. Tchau, tchau.